Respire-se, a vida é a esperança Respire, não se entregue à distância Respire mais um pouco mais Essa dor logo vai passar Não pare de acreditar Pois o amanhã logo vai chegar Sonha alto, se levanta deste chão Abre os braços, dê um sorriso à solidão Respire, tudo vai passar Não pare de acreditar Seja forte, ele vai te guiar Não desanime, pois o amanhã virá Respire e volte a sonhar Mas não pense em desacreditar E não queira tudo abandonar Esse caos não é pra te matar Respire, tudo irá passar Não pense em se aprofundar Nas águas da tormentação Do medo e dessa indecisão Respire e volte a sonhar Respire e volte a acreditar Estamos num processo pra se reinventar Não pense que não vai passar Não se mate as águas Não podem te afogar Não podem te afogar Respire e escuridão Olhe e clame em meio ao furacão As preocupações, medo, frio e dores Sobrevirá, mas você sobreviverá Respire, mas volte a acreditar Estamos num processo pra se reencontrar Não pense que já é o teu fim Jesus está te vendo aí Tudo vai voltar pro seu lugar Tudo vai passar Não vai te acreditar Seja forte, ele vai te guiar Não desanime, pois amanhã virá Respire e volte a sonhar Mas não pense em desacreditar E não queira tudo abandonar Esse caos não é pra te matar Respire, tudo irá passar Não pense em se aprofundar Não pense em se aprofundar Nas águas da tua negação Do medo e dessa indecisão Respire e volte a acreditar Estamos num processo pra se reinventar Não pense que não vai passar Não se mate as águas Não se mate as águas Não podem te afogar Respire e tudo vai passar Não pense em se aprofundar Nas águas da tua tentação Do medo e dessa indecisão Respire e volte a acreditar Estamos num processo pra se reinventar Não pense que não vai passar Não se mate as águas Não podem te afogar Respire e volte a acreditar Estamos num processo pra se reinventar Não pense que não vai passar Não se mate as águas Não podem te afogar Não se mate as águas